O ex-marido de Graça Maria foi preso como o principal suspeito de ser o mandante e mentor do duplo feminicídio de mãe e filha que foram encontradas mortas dentro de um carro no bairro Quintas do Calhau no começo desse mês. Ele teria pago 5 mil reais para que um pedreiro já conhecido pelas vítimas executasse todo o crime. Inclusive criou álibis, entre aspas, perfeitos, porque a gente constatou que ele realmente esteve em Imperatriz, temos imagens. Então ele planejou, arquitetou e encomendou aquele crime que ele acreditou que fosse perfeito. Não só para sair fazida dessas vítimas, mas para também desafiar a capacidade investigativa da Polícia Civil do Estado do Maranhão. Após a prisão do executor do duplo feminicídio que assumiu ter matado mãe e filha Amando do ex-marido de Graça Maria, a polícia também conseguiu identificar toda a dinâmica de como o crime aconteceu. E o que choca são os detalhes de crueldade dados pelo executor. Executou a Graça estrangulada, desceu com o corpo da Graça, colocou dentro do carro. Após isso ele subiu de novo, desceu com a Thalita ainda viva, colocou a Thalita viva dentro do carro e asfixiou a Thalita, além de também dar muitas... ele deu muita pancada com barra de ferro na cabeça dela, né? E ele já matou a Thalita dentro do carro. O ex-marido e o pedreiro permanecem presos. No final da manhã, um outro homem também foi preso como suspeito de ter feito toda a negociação das mortes, agindo como intermediário entre o executor e o mandante.